Dizendo aqui que o nosso objetivo aqui é debater as questões das relações exteriores do Brasil. Isso não deve enervar ninguém, não deve levar ninguém a nenhum tipo de estresse. O que nós precisamos discutir aqui, efetivamente, são as posições que o ministro, em nome do governo, vem praticando nas relações exteriores do nosso país. E o ministro, ao longo desses pouco mais de dois anos, tem feito uma verdadeira guerra ideológica, buscando atacar princípios como o multilateralismo, buscando desfazer posições históricas do Brasil como a manutenção da posição contrária ao embargo a Cuba, como, por exemplo, a retirada do país do pacto de migração da ONU e uma série de outras iniciativas, inclusive, sim, colocar como parte num debate do deputado Eduardo Bolsonaro com o embaixador da China, colocando em risco, estremecendo as nossas relações com o país, que é o maior comprador de produtos brasileiros e, por acaso, também fornecedor de insumos das vacinas do Butantan. Então, são questões importantes que a gente quer ver resolvidas. Em relação à questão da Índia, eu gostaria de saber, o deputado Aécio Neves colocou aqui da participação do país, do Brasil, numa reunião do BRICS, justamente para reforçar essa relação e o esforço conjunto em busca da vacina. Aí, o Brasil vai lá e vota, contrariamente à suspensão das patentes, que era uma proposta da Índia. Então, fica esquisito essa situação. Nós gostaria de saber aqui também, o meu tempo é curto, sobre a viagem a Israel. Por que uma delegação tão grande para fazer esse espreito? O que mais os senhores foram fazer lá nas vésperas das eleições de Israel? Também gostaria de saber qual o motivo da sua participação na viagem do senhor Mike Pompeu à fronteira com a Venezuela. Para que essa viagem? Qual foi o significado? E, por fim, senhor ministro, nós temos visto surgir em todos os jornais notícias de que existe, não só externamente, mas também internamente, uma oposição à sua permanência no Ministério das Relações Exteriores. Então, nós gostaríamos de saber o que mais o senhor pretende fazer com as dificuldades que o senhor tem de relacionamento externo com outros países e de relacionamento interno, não só com os poderes aqui do Congresso, mas também com o empresariado nacional, especialmente o agronegócio.